Olá aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo estaremos trazendo aí o Denilson, a Renata Fan, que estarão debatendo aí a partida de hoje entre Palmeiras e Fortaleza, partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida no Allianz Parque, será o duelo Abel Ferreira versus Voivoda, tem tudo para ser uma grande partida, serão dois ótimos duelos, as duas equipes aí que estão invictas no Campeonato Brasileiro, então com certeza aí tem tudo para ser um jogão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, deixe o seu comentário também nesse vídeo, seu comentário é muito importante, o melhor comentário eu estarei fixando em primeiro lugar. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RBFootball, nesse vídeo debatendo aí a partida de hoje entre Palmeiras e Fortaleza. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Jogo aberto, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde a Renata Fan e o Denilson debateram aí sobre a partida de hoje entre Palmeiras e Fortaleza, é a partida de ida da Copa do Brasil, a volta será no Castelão, com certeza os dois estádios estarão cheios, hoje a torcida do Palmeiras vai fazer festa e no jogo de volta é a torcida do Leão que vai se fazer presente. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e no jogo de volta é a torcida do Leão que vai se fazer presente. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.